É restauração de tênis de brechó que vocês pediram? Pois é, restauração de tênis de brechó que eu e meu estagiário ali vamos trazer. Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória e no episódio de hoje a gente vai inclusive fazer a nossa tinta. Misturei um tom de verde com preto pra chegar ao mais próximo do que era a cor do tênis, passei com um pincelzinho em leves de mãos, e aí o que eu borrei eu tirei com ashes flexíveis e um pouquinho de álcool dos passadores. Momento de paz, é o momento que a gente passa aquele cadarço e tudo fica pronto num passe de mágica. Esse é mais um tênizinho pra minha coleção, num tutorial facílimo, como tantos outros que eu trago aqui no meu canal. Se você gosta de moda sustentável, consumo consciente, gosta de aprender a cuidar das tuas coisas, pra você ter elas por muito tempo, esse é o canal pra você. Te vejo por aqui. Se inscreve. Beijo. Tchau.